Eu convivi com uma melancolia durante muitos anos, muitos anos. E sem saber o que era? Não, sem saber o que era e sem, eu acho que sem admitir o que estava acontecendo. Eu demorei muito tempo, por muito preconceito com medicamento, essas coisas todas, esse preconceito clássico que muita, muita gente que está ouvindo isso aí tem. Claro que ninguém está estimulando, se medique, é tipo uma parada de você procurar uma ajuda e ter alguém que te acompanha nesse processo, né? Mas eu tinha muito, meus pais também tinham muito preconceito, então eu demorei muito para me tratar efetivamente, assim. Sempre acompanhada da análise, então acho que ela não me deixou escapar, mas eu fiquei muito tempo resistindo, assim, para tomar um remédio, para ir no psiquiatra. E aí quando rolou eu falei, puta. Por que não comecei antes? Porra, eu estava segurando uma onda, sabe? Eu acho que eu fiquei vivendo e segurando uma onda durante muito tempo, não precisava tanto.